Opa! Vou curarabial! Ai, tem um negócio bom pra você aí, tô vendendo aquele Fusca 7 em 3, 20 mil reais, valeu, fechou, obrigado, passe o pedudinho pra cá. Seguinte, hein? Eu não quero namoro no meu jogo, hein? É só amizade, só amizade, parceiro. Vocês ficam se alisando, vai namorar lá fora. Que que é? Agarramento de novo? Eu não fui no agarramento ainda, eu só tava fazendo carinho. É só carinho. É só carinho, meu irmão, eu não faço nada de agarramento. Ei, 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 meninos, ei, ei, ei. Ele chegou dando uma mordida na minha nuca. Ah, vocês marcam o encontro pra depois. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, você tá me deixando louco. Não me telefona. Não. Não me procura mais. Eu sou casado. É. Você quer o meu cartão? Não, eu não quero o cartão. Me liga depois, toma o meu cartão. Eu gosto de bandeirinha. Eu não gosto de juiz. Ah, olha só, botei meia. Então você pode levar o meu cartão. Se escuta de curi. Leva o meu cartão. Ele não quer nada comigo. É, ele tava dando em cima do bandeirinha. Do bandeirinha? Pô. Uuuui, ai. É, o Gustavo veio me fazer um carinho na barriga. Eu tava meio desatento e, sabe, eu sou muito sensível ao toque. Ele me pegou de surpresa, então eu senti cócegas e rolei. Você acha ele melhor do que eu? Você vai ter que procurar outra pessoa. Eu não quero mais você. Mas antes você me queria. Agora você não me quer mais. Olha, eu vou falar aí. Pera aí. Esse jogo tá uma boa enrolagem. Tem tempo que eu não vejo tanta frescura. Não, não vou dar bola pra careca. Não gosto de careca. Vou dar bola pra você. Vem cá. Oh. O que ele fez? O que ele fez? Ele lambeu minhas orelhas. E depois ele veio por trás e beliscou os meus mamilos. Pô, esse eu não aguento. Ai, se eu pego essa careca gostosa, eu levo pra casa. Levo pra mim. O que mais você faz? Olha que eu levo você pra minha casa, hein. Ah. Faz com a minha careca também.